Olá, seja bem-vindo ao canal e nesse vídeo trago um dos cantos mais belo do trinca-ferro, o canto liso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar aos amantes desse lindo pássaro. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ativar o sininho de notificações. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 nos comentários a cidade de onde está ouvindo e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para que esse vídeo possa chegar ao maior número de apreciadores desse pássaro maravilhoso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.